uma carne especial lá dos meus amigos do boi forte olha essa carne que lugar bonito menina corredor caramba olha o bicho olha o bicho olha o bicho olha o tamanho peixão que pancada velho olha o tamanho desse monstro tá com a risca todinha dentro da boca garota garota olha que peixe lindo meu irmão olha nadadeira zona azul peixão amarelo brilha que coisa linda coisa linda rapaz pescaria difícil já é meio aos 3 quilômetros primeiro peixe que eu consegui embarcar corredeira bem aqui do lado vou ficar esperto vou descer lá de ré olha isso que peixe nossa essas abelhas são chatas você tá doido peraí errei ainda ô bicho burro ô abelha chata mais uma meia doze toma peixe lindo 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 olha aí pessoal olha que peixe lindo peixe lindo 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 vamos fazer a soltura dele agora vamos soltar porque só assim a gente consegue preservar essa espécie tão esportiva que nós temos aqui no nosso estado olha aí foi embora vai ficar descansando ali e aí enquanto isso a gente vai continuar pescando pessoal quem não for inscrito no canal dá um like ajuda a fortalecer o nosso trabalho aí pra gente continuar produzindo vídeo pra vocês beleza obrigado tamo junto vamos continuar nesse rio que rapaz ô bicha chata essa abelha viu nesse rio que é lindo lindo demais rio de corredeira de água translúcida e que tem esse peixe que é maravilhoso aqui nós chamamos de vasorelli mas acreditamos que seja talvez até uma nova espécie não registrada não conhecida pela ciência ainda beleza valeu um sol de quase meio dia essas abelhas aqui no pé do meu ouvido enchendo a paciência do cara a câmera quente e ela bugou não filmei o ataque o vídeo corrompeu ficou um arquivo corrompido ou seja não aparece imagem nenhuma e aí eu vou e pego um dos peixes mais bonitos que eu já peguei achando que tava filmando tudo e não estava então gostaria de fazer um agradecimento especial a GoPro Brasil mas vai ficar registrado pelo menos na minha memória e a foto que eu vou tirar pra levar é lindo ou não é esse peixe atacou no bico do caiar que eu tava engatado ali tive que ele foi pra lá tive que dar uma volta por cima por trás das pedras aventura não filmada então fazer o que? paciência olha aí na hora da captura a câmera travou já confirmei aqui o arquivo tá corrompido não vai ter jeito não consegui filmar não vou conseguir mostrar o ataque mas eu vou mostrar uma parte muito importante da pescaria que é soltar esse peixe precisa ser preservado e a única forma de preservar como eu disse no anterior é praticando pesca e solte olha que coisa linda esse peixe que coisa linda olha lá garoto agora olha como é que tá o caiaque o bicho chato tá doido olha aí paramos aqui no assom pra fazer o almoço e tá pegando fogo no mato o pessoal usa muito essa tática aí pra limpar os pastos e acaba virando incêndio aqui a nossa cozinha não sei por que todos esses fogões dá problema no sistema de colocar o gás aqui vamos ver se vai dar certo aí tem um macete aqui tá vendo essa pecinha aqui todos eles dá problema nessa peça aqui 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 nós temos uma frigideirinha o fogo tá no jeito trouxe um pouquinho de margarina que já derreteu tudo por causa do calor então nem vai demorar muito vou colocar logo tudo e eu trouxe uma carne especial pra prepararmos aqui olha aí uma carne especial é uma alcatra de sol preparada preparada com manteiga de garrafa lá dos meus amigos do boi forte e carne boa ela já está temperada então é só botar no fogo vou esperar só a margarina esquentar bem e aí eu vou colocar ela ali olha que coisa maravilhosa essa carne essa carne aqui deixa eu colocar esse bichinho aqui dentro eu tenho carne de sol na manteiga a margarina já está bem quente olha o barulhinho olha que barulho e o cheiro é doido olha aí está bonito e cheiroso vamos ver se vai estar gostoso olha aí o gato está pronto de um lado olha aí olha aí olha aí mais dez minutinhos está no jeito e aí Anderson Guedes e aí André e aí e aí e aí está quase no jeito tem que o cheiro de longe em casa pronto vai ficar bom olha aí olha aí nosso almoço já está pronto olha essa carne vou cortar e botar para dentro eu acho que não já trouxe a carne temperada dá uma olhada de perto é nóis vamos comer e eu trouxe mais um negócio para acompanhar olha a farofinha pronta oh garoto também lá da BF de manteiga ainda cara que carne gostosa André boa boa demais é doido vamos aproveitar top top está aqui nosso almoço pessoal carne de sol na manteiga com a farofinha e olha a vista o Anderson Guedes é esperto fica sentado lá do lado vamos ver bom demais nossa trairão é um 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 trairão não fica Vem cá, vai acompanhando a isca até chegar, hein? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aí, peixe lindo, tá magrinho, mas vai voltar pra água pra engordar. Olha lá garoto, tchau. Ai ai, obrigado meu pai por esse dia maravilhoso. Agora vamos voltar pra casa. Tchau, tchau. No, não, não. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Aquele último arremesso cara e aí garotinho É o Paca, é o Paca Vem cá Paca É o Paquinha Ali Com o pôr do sol lindo desse Ainda saiu mais um Olha lá garotinho Vamos embora Ai ai Que dia, que dia Muitas emoções